Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Minecraft E vamos pro vídeo É o mapa do faraó Ah, esse aqui é o mapa do faraó mesmo, velho Pantanal, pantanal Ó, começou o mapa do faraó Tira, tira a melancia do faraó Matei um faraó já Morre, Jean Eu só sou morrendo Eu matei você, viu Eu dei um tiro no ar, acertei a outra bala Morreu Alta aqui já morreu Caraca Morreu Corre, corre, corre Cadê? Caraca Meu Deus Ó, tem bônus nesse mapa, não vale Que bônus, cara Caraca, vagabundo Ah, batou esse silêncio, batou Vagabundo Droga, droga, droga Caraca, a gente fez a festa ali, hein Tô num kill speak nervoso aqui, hein, gente Vamos lá Bom, 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 monster Monster kill Chama o UEV Ah, não é esse o jogo, não É outro Caraca, vai, não Cris, vagabundo Vai te dar um quake de natal Cris, vem cá, Cris, converse com a minha bala Ah, droga Aqui, ó Ai, Cris Não, ah, você tava lá da minha frente, como é que você vai aparecer do meu lado, velho Eu morri Morreu Ai, caracas, meu Deus Vai te dar uma boneca de natal Cadê? Olha, Jean Como que me mataram? Ah, velho, eu tô morrendo, não tô nem sabendo, velho Olha esse silêncio lá no top 3, velho Olha o Cris em primeiro, agora que eu vi Oh, my fuck, Todd Não seca não, rogabundo Ah, não Ah, morri Falou, Cris Vingança Vingança é plena, mata alma e não envenena Ai, caraca Não ensina essas coisas feias, Cris, mas é verdade Mas é verdade Eu tô em primeiro, rapaz, vamos acabar logo Tem um tio Baca que que é imortal, velho Toma, Cris O bicho tem habilidade Jedi, velho Eu dou um tiro no bicho Ai, meu Deus, já não apoio, cara Eu preciso achar... Mais cinco, cara, mais cinco, cara Vai Me pega esse fosquio, vai Me pega esse fosquio, me pega esse fosquio Excelente, olha pra trás Nossa, que vagabundo, é verdade É verdade Ah, eu matou de novo, cara Double kill Caraca, o Cris ganhou, velho O cara me tirou do top 3 Ah, não, mano Nossa, ele ficou lá, velho, olha lá O faraó, velho O faraó O faraó Pô, mas é da hora a musiquinha, velho Engraçadinho Ah, é? Aham Ele tem um gosto musical cabuloso, hein, cara Caracas Pô, mó da hora, velho Caraca Mano, esse é o tipo de música que você põe no... No fonezinho de ouvido ali no celular Aí vai pra academia e ficou vindo lá Falaó, porraó Fica lá correndo Eu sou o faraó Oi, Cris Oi, Jau, já Caraca Ai, não Na hora que eu ia matar o vagabundo ali, cara Ok, agora eu tô com dois Nossa Agora eu tô só morrendo agora, velho Agora lá Não, Cris vagabundo. Ó, o Jean tem primeiro, esse vagabundo. Ai, caraca, meu Deus. Ó, o Jean tem primeiro, Jean tem primeiro, meu Deus. Só pra pegar o Jean. Eu tô moço, eu tô blindão. Ai, meu Deus. Morre, Jean. Nossa senhora, eu bati dois caras no ar. Eu também, mas tenho um cara no ar agora. Você matou. É você, é? Ai. Droga. É o Cris, é? O que? É a excelência, é? Ui. Caraca, velho. Tá uma loucura isso aqui, velho. Eu tô matando ele sem parar, velho. Não, não. Para, pode te alcançar. Não, alcançar nada. Ah, me passaram, velho. Tem um cara que não é mais blindão que eu. Me mataram, cara, pô. Tchau, Cris. Ai, vagabundo. Quase que eu pego. Respeito a polícia. Ó, dá um pouquinho ali, hein. Dá pra chamar o Evidro, ó. Ah, velho, tem uma menina aqui, só me mata, velho. Ah, mano, eu não tô conseguindo achar o Jean. Eu não tô conseguindo achar o Jean. O Jean tá longe. O Cris que nem vingança, velho. O Cris tá conseguindo os olhos. Vingança sempre é pleno, né? Ah, velho, eu tava mó bom, velho. Mas aí começou a morrer. O Jean nem ficou no top 3. Tem que ter uma oportunidade, hein. É, ué. Ó, lá, o Cris me tirou do top 3, velho. Eu tava em primeiro, velho. O que aconteceu comigo? Eu cheguei. Aqui! Toma! Ali! Menina! Simples, que me fez! Ah, alguém pegou por trás. Ah, não! O que é, Cris? Olha. O que aconteceu aí, Cris? Eu fiquei uma porcaria, mano. Oi. O Cris pegou o top 3 de novo? Pegou. Ué. E aí O Cris pegou o top 3 de novo? O Cris pegou o top 3 de novo? E aí Tchau, tchau, tchau.